Oi gente do canal, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um vídeo que a gente vai gravar para vocês sobre uma feira que a gente vai participar, que é a do Brasil Offshore. É uma feira que acontece aqui na cidade de Macaé, que é no lugar onde a gente trabalha, e é destinada no segmento de petróleo e gás. Então se alguém que trabalha na área ou tem algum interesse, vem dar uma olhadinha como funciona o evento, que é feito anualmente aqui em Macaé. Não sei se vocês sabem, mas Macaé é como uma das capitais do petróleo aqui no Brasil. Então aqui a gente vai mostrar um pouco. Macaé é a referência nacional a respeito do petróleo junto com a Petrobras. E tem várias empresas desse segmento mostrando o seu trabalho, seus serviços, se apresentando com uma empresa para quem quer conhecer e para negócios. E como a feira é, é bienal ou é anual? É feita anualmente. Anualmente. Então tem como a gente visitar e conhecer um pouco mais de todo esse ramo petrolífero. É bem legal. A gente está indo agora, a gente vai mostrar para vocês como é. Geralmente participam grandes empresas da indústria do petróleo e gás, que apresentam seus projetos, produtos inovadores para as empresas que já atuam no setor. A gente trabalha nessa área, nesse segmento. Tanto ela quanto eu, a gente trabalha. O Tito já trabalhou, o Ernesto já trabalhou também. Então como a gente está incluso nesse ramo, é bom para vocês conhecerem um pouco mais de onde a gente trabalha e para as pessoas que estejam interessadas, vai ser bem legal. Sim. Lembrando que vem gente praticamente do país inteiro para participar. Do país inteiro e tem gente de fora também. Porque como o Frasco falou, Macaé é considerada a capital nacional do petróleo, então é onde se concentra esse tipo de indústria aqui no Brasil. E é isso, gente. Espero que vocês gostem e venham conhecer mais um pouquinho sobre o evento. É isso aí, galera. Beijo. Até mais. A gente acabou de entrar e a gente agora está aguardando o Bira fazer o cadastro. Todos nós já temos o cadastro que a gente faz pela internet. A galera que trabalha no meio é gratuito, mas a galera que não trabalha nesse ramo, eles têm uma taxa de R$50 para pagar. Então a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês como que é lá dentro. Valeu! Tchau! 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 A gente não pode vir num evento assim, porque aí você tem amigos pingustos que te chamam pra beber. Bom, gente, isso foi um pouco do que foi o evento de hoje da Fair Offshore. Espero que vocês tenham gostado, muitas empresas interessantes, muitos produtos interessantes pra quem trabalha na área. E é isso. Aproveitando pra gravar com um amigo meu, que é muito doido, de Macaé, Birabella. Ana Maria Braga. Goku evoluído. Ó, é um cabelo, hein? Dá um trabalho, você é louro, você é monange. Jiquiti, uma multiação, tudo nosso. É uma figura, gente. Birabella. Trouxe a Cusquenha, é isso? Peruana, Limeia. Cusquenha, peruana. Trouxe a Ticha Morada. É isso também? Fala em espanhol, tem seguidores aí. Olá, que tal? Perú, sim, como não? É assim que os brasileiros acham que a gente pode falar. Profissional no espanhol. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do evento. Beijo. Tchau. 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 Tchau.